Muito bem, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer muito grande estar com vocês em mais uma aula aqui no nosso curso. Eu, Alanzinho, e você, torcendo aqui, né, construindo a nossa aprovação no Enseja, ok? Mas, claro, antes de começar, você já sabe suas tarefas iniciais nessa aula. Curte o vídeo, se inscrever no canal e divulgar esse conteúdo que é pra você, é para todos. Conhecimento é pra divulgar, então divulga, né? E olha só, pessoal, hoje eu trago pra vocês um temaço aqui de sociologia, que é bastante polêmico, né? Esse não raro é aqueles temas que geram briga no WhatsApp da família, né? Por exemplo, então, nós temos aqui o tema dos movimentos sociais. Olha esse termo, movimentos sociais. Você participou ou participa de algum movimento social? Será? Ah, vem cá, você sabe a diferença, por exemplo, entre um protesto e um movimento social? Não? Vamos pensar o seguinte? Por exemplo, primeira coisa, pessoal, um protesto, ele pode ser parte de um movimento social, jóia? Mas o protesto sozinho não é um movimento social. Imagina que, de repente, na sua rua, se ela tivesse muito buraco na tua rua, fosse uma rua que tivesse muito acidente. Aí, de repente, você vai lá e se organiza com seus vizinhos e faz uma manifestação, tranca a rua, chama a televisão, aquela coisa toda, beleza? Aí, de repente, a prefeitura do seu município vai lá, né? Sensibilizada com a questão, preocupada com os votos, né? Vai lá e arruma a sua rua. Arrumou a rua, todo mundo vai pra casa e não se fala mais nisso. Percebeu? O protesto, ele costuma ter uma característica de ser muito mais pontual. Ele é muito cirúrgico. Ah, esse é o problema, foi lá, resolveu, acabou tudo. Jóia? Já o movimento social, pessoal, ele tem uma característica de ser mais longevo, de durar mais. Ele tem o que a gente chamaria de uma perenidade, né? Porque ele dura mais. Um movimento social pode durar anos, décadas ou séculos, tá? Então, o movimento social, ele é muito maior. Por exemplo, eu posso ter um certo, por exemplo, protesto que faz parte da pauta de um movimento social. Então, claro, o protesto pode ser sozinho ou o protesto, dependendo do tipo, pode ser uma ferramenta de um movimento social. Entendem? Por exemplo, quando pensamos num movimento muito forte hoje em dia, que é o movimento LGBTQIA, né? O movimento LGBT do modo geral, né? Ora, tem o movimento social, o movimento LGBT. Mas aí eu tenho, por exemplo, a Parada da Diversidade, que é um momento no qual o movimento LGBT busca chamar atenção para suas pautas, para suas reivindicações, percebe? Então, veja, eu tenho uma manifestação, eu tenho um movimento de massa, que na prática é ferramenta de algo muito maior, que é o movimento social. Então, veja, historicamente falando, pessoal, o movimento social, ele vem da chamada sociedade civil organizada. Então, claro, né? Movimento social não é a casa da mãe Joana, né, pessoal? Literalmente, movimento social requer organização. Não raro costuma ter símbolo, costuma ter uma pauta escrita bem delimitada, costuma ter uma série de referenciações, costuma até mesmo ter inserções no Estado para pressionar o poder público. Quer dizer, o movimento social, ele costuma ser algo muito mais intenso, né? Ele costuma ser algo maior, por exemplo, do que só um protesto, né? Mais, surgem do conflito de expectativas nas sociedades. Ou seja, pessoal, ninguém entra no movimento social, teoricamente, porque está feliz. Ah, eu estou feliz, então eu vou lá protestar. Não, protestar não é uma diversão, né? Protestar é porque você não está gostando de alguma coisa, né? Não sei quanto a você, mas eu, pessoalmente, não iria protestar, sair do conforto da minha casa, se eu não tivesse incomodado com alguma situação, se eu não tivesse achando injusta alguma situação. Aí eu vou lá protestar, vou fazer minha voz ser ouvida dentro de uma democracia, obviamente, né? Então, o movimento social, ele mostra que, dentro da sociedade, existem alguns tipos de tensionamentos políticos. E esses tensionamentos, porque tem um grupo que quer A, um grupo que quer B, acaba organizando esses grupos em frentes quase que políticas, né? Em frentes de ação. Estas frentes de ação vão somar, então, esse conjunto de expectativas comuns através de um movimento social. Então, literalmente, um movimento social, quando surge, é um bom termômetro, é um bom sinal de que, de alguma forma, há um conflito, né? De alguma forma, há um certo, onde assim, uma insatisfação de um certo grupo da sociedade com algo que é praticado dentro dessa sociedade, beleza? Só que o movimento social não é uma coisa só, né? E eu posso ter, pelo menos, três tipos base de movimento social. São eles, os movimentos conservadores, os movimentos reformistas e os movimentos revolucionários. Aliás, eu vou começar aqui, pessoal. Movimento social não quer dizer que o cara é comunista, que é coisa de esquerda ou que valha, tá? Longe disso. Pelo amor de Deus. Deixa o WhatsApp quieto, tá? Porque, ó, 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 são coisas distintas. Então, por exemplo, movimento social conservador. No sul do Brasil, existe uma coisa chamada de MTG, né? O Movimento Tradicionalista Gaúcho. Tchê! E o MTG é o que abraça uma série de núcleos que participam, né? Da cultura gaúcha, chamada CTG. O Centro de Tradição Gaúcha, que é muito comum nos estados do sul do Brasil, né? E aí o que acontece? Lá no CTG, os caras vão lá num local, que é o CTG. Aí eles se vestem de um jeito típico, né? O homem vai usar aquela endumentária gaúcha, a chamada pilxa. A mulher vai usar um certo vestido, que é o vestido da prenda. Eles vão tentar viver. Quer dizer, eles tentam recriar um modo de vida que não existe mais no Rio Grande do Sul e nem em qualquer outro lugar do mundo. Que é um movimento, é um modo de vida que existiu assim, ó. E ainda existiu com certas adaptações lá no século XIX. Então, ou seja, ele mostra uma insatisfação. É um grupo de pessoas que se sente incomodada de ver certas tradições referenciais daquele povo, eventualmente se perdendo, sendo esquecidas com o tempo. Então, eles se reúnem num local adequado e tentam manter uma certa tradição do que eles entendem como gauchismo. Ok? Então, o movimento conservador. Porque ele quer conservar algum aspecto da sociedade. Já se eu pegar aqui, ó, o movimento reformista, por exemplo, ele quer reformar algo. Ou seja, ele não quer nem conservar, ele não quer nem explodir a sociedade, não quer mudar tudo, tá? Ele quer reformar. Então, um exemplo. O movimento negro. O movimento negro, ele busca uma reforma da sociedade. Na medida em que garanta-se o quê? A plena equidade racial. Na realidade, uma equidade étnica, né? Ou seja, que brancos e negros, por exemplo, tenham, de fato, as mesmas condições, as mesmas representatividades, os mesmos acessos. Não que seja apenas um discurso, né? Então, claro, entra ali. O movimento feminista, por exemplo. O movimento feminista, ele também é um típico movimento reformista. Porque ele busca reformar a relação que há entre o domínio masculino, chamado patriarcado, e as mulheres na história. Ou seja, visando, portanto, a chamada equidade de gênero, né? Onde homens e mulheres realmente estejam em pé de igualdade na representação política, representação econômica, representação cultural e por aí vai, tá? E, por fim, eu tenho os movimentos revolucionários. Onde esses são, de longe, os mais radicais. Porque aqui eu estou revolucionando. Estou rompendo com tudo que havia e estou dando um cavalinho de pau na história. Por exemplo, uma revolução pode ser vista como movimento social revolucionário. Exemplo, a francesa. A Revolução Francesa durou 10 anos. Vai de 1789 a 1799, né? E essa revolução, por exemplo, ela se encaixa como um exemplo de movimento social revolucionário. Porque ela se estabeleceu, ela mudou completamente a França para sempre. França que antes era uma monarquia absoluta. Depois vira uma república. Quer dizer, mudou muita coisa na relação. Então, ali, eu tenho um movimento social revolucionário, tá bom? Agora, entre os exemplos que eu coloquei, tem muitos outros, tá? Tem muitos outros. Mas só para dar uma pincelada com vocês. Eu tenho alguns exemplos de movimentos sociais, né? Alguns bastante fortes no Brasil, inclusive. Como, por exemplo, o movimento negro, né? O movimento negro que tem uma história longeva no nosso país. Vem desde o movimento abolicionista no século XIX, pelo fim da escravidão. Depois que acaba a escravidão, se reescreve. E aí vai ter um movimento de inserção, de tentar colocar o negro na sociedade brasileira. E vai indo até os dias atuais, com o chamado movimento negro unificado, o MNU, né? O outro aqui é o movimento feminista, tá? O movimento feminista. E atenção, cuidado com os achismos de rede social. Já vi muito malandrão falando coisas do tipo, o feminismo é o machismo da mulher. Duh! Não! Se houvesse machismo da mulher, o nome seria femismo, tá? O feminismo não tem nada a ver com machismo. Porque no machismo, você parte o pressuposto que o homem está aqui e que a mulher está aqui. No feminismo, a ideia é que aconteça isso aqui. A equidade. Se houvesse o femismo, aí literalmente seria colocar a mulher acima do homem, ok? Mas aí entra o feminismo, que é uma luta por equidade, por representatividade da mulher nas instâncias políticas, nas instâncias econômicas, nas instâncias culturais e por aí vai. Beleza? Outro movimento, o movimento LGBT, ou como alguns chamam, varia um pouco a sigla, LGBTQIA+, tá? Porque a sigla referencia cada tipo de sexualidade. Ou seja, é a população que não é heteronormativa, ou seja, a população que não se orienta apenas pela relação sexual entre sexos opostos, ok? E, de repente, então, eles colocam a sua pauta com relação às suas diferentes sexualidades. E buscam também o reconhecimento econômico, reconhecimento político, reconhecimento cultural e por aí vai. E é um movimento em franca ascensão hoje na contemporaneidade, né? É bom que se diga, ah, ela sabia, esse negócio de gay, lésbico, é tudo de agora. Antes não existia, sempre existiu. Sempre existiu. É só dar uma olhadinha na história com mais tranquilo, sempre existiu. A diferença é que, pela primeira vez na história, esse grupo consegue se organizar e consegue fazer a sua voz, eventualmente, ser ouvida dentro dos países, né? Então, é um momento histórico diferente, mas as sexualidades sempre existiram, tá? Outro, Sem Terra. O movimento Sem Terra é um movimento que trabalha com a questão fundiária, a posse da terra, por exemplo. No Brasil, o mais famoso, claro, é o MTST, Movimento Trabalhadores Sem Terra, né? Que atua aí no Brasil inteiro. Mas não ache você que a questão da luta pela terra, a luta fundiária, é apenas do Brasil. Pô, você pega na América Espanhola, nossos vizinhos, né? Você tem o movimento campesino, né? Que também passa por isso. Então, quer dizer, não é uma coisa de um país. Você observa que muitas pautas passam por diferentes países. O próprio movimento negro, feminista, LGBT, são movimentos que não são do Brasil, são movimentos que são verdadeiramente globais e, portanto, atuam aí por diferentes frontes. Beleza? Curtiu? Entendeu? Estudou? Começou a estudar? Porque agora você vai acessar o nosso material aqui e vai continuar a sua formação porque ela é muito importante para a construção, com sucesso, da sua merecida aprovação. Beleza? Queridos, fortíssimo abraço. Que a força seja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!